Eu sei, vocês já estão cansados de me ver aqui no canal essa semana, mas é assim, cara. Tem novidade de Power Rangers, a gente tem que comentar com vocês. E a Hasbro não está perdoando no bom sentido, porque tem saído muita coisa nessa penúltima semana de janeiro, digamos assim. Depois do evento que aconteceu no dia 17, algumas coisinhas estão sendo soltadas aos poucos durante essa semana. E é claro que no Mega Power Brasil a gente não pode deixar de comentar, de trazer essas informações pra você. Eu só peço que a Hasbro mantém esse ritmo aí de novidade, tá? Não vamos esfriar. E o vídeo de hoje vai ser dedicado mais uma vez a Power Rangers Cosmic Fury, temporada que está dando o que falar antes de estrear, né? Ela vai chegar esse ano mundialmente na Netflix no segundo semestre. Ela é uma continuação direta da segunda temporada de Power Rangers Dino Fury. Ou seja, você precisa assistir as duas temporadas pra entender o que vai rolar nessa terceira parte. E você vai ter bastante tempo pra maratonar as duas na Netflix. Sete meses aí, basicamente, pra você ficar em dia. E quando chegar Cosmic Fury, tá 100% atualizado. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Mega Power Brasil sobre a próxima temporada. Temporada essa que vai celebrar os 30 anos da franquia. E no dia 17 de janeiro, nós tivemos os uniformes de Cosmic Fury revelados para o grande público. Primeiro, saiu um post com a ilustração belíssima. E depois, saiu um vídeo de bastidores mostrando os uniformes em carne e osso, em live action. E dividi um pouco as opiniões aí na internet. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Tem uma galera que tá esperando ver os uniformes em tela. E eu prefiro seguir esse último ponto aí, que é a galera que tá esperando pra ver os Cosmic Fury Rangers em ação. Por que eu tô comentando isso? Porque o vídeo de bastidores, ele é um vídeo cru, sem adição. Ele foi filmado no celular, tá? Não sei se vocês lembram, mas a Hunter Dino, que faz a milha, tá segurando o celular. Então, não tem a pós-produção. Ele parece um pouco mais opaco nesse vídeo. Eu já havia comentado no vídeo passado, que a textura parecia um pouco diferente, se a gente fosse olhar um ângulo aqui e ali. E isso meio que se confirmou, né? Porque saíram novas imagens dos uniformes, que mostram que na luz certa, na luz cinemática, ele se comporta de uma maneira diferente. Já havia saído um vídeo da Tessa Hall, que faz a Easy, mostrando o uniforme em movimento. Ela lá no set de gravação. Então, a gente já tem um olhar diferente em cima desses uniformes. Eu vou comentar um pouquinho sobre eles e também algumas informações adicionais que foram reveladas acerca da temporada. Pra começar, deixa eu deixar bem claro um lance. Esses detalhes que tem no peito e nos músculos não vão sumir. A Hasbro optou por seguir essa estética, que é mais parecida com filmes e séries de super-heróis ocidentais, onde os músculos ficam parecendo armaduras nos uniformes. Séries da CW, algumas séries da Marvel seguem essa estética. Eles optaram por seguir esse caminho pra deixar Power Rangers ainda mais diferente da contraparte japonesa, que é o Super Sentai. E nós tivemos aí o uniforme do Oli, do Ranger azul, sendo mostrado em luz de estúdio. Ele tá muito bonito, esse azul com as sombras. Eu acho que combina bastante. Eu, particularmente, sou fã do escudo que tem no peito, né? Eu acho que o prateado, ele combina muito bem com o uniforme. Faz um... tem uma aparência mais clean, né? Não tem muita poluição visual. Algo que eu gosto em uniformes de Power Rangers. Só pra citar um exemplo aí de uniforme que eu gosto bastante. O uniforme de Fúria da Selva, que é bem simples. Eu gosto quando eles seguem nessa pegada. E o uniforme de Cosmic Fury, ele segue essa esteira. A gente consegue ver também aí com mais detalhes a arma do Oli, que tá muito bonita, que é o Tricera Blaster. Um ponto que eu queria deixar logo de cara, assim, pra vocês, é que as novas armas estão muito mais parecidas com armas de verdade, digamos assim. Eles não seguiram a ideia do brinquedo, né? Que vem muito lá da versão japonesa, que é porque o Super Sentai ele é feito pra vender brinquedo. E nesse caso, eles optaram por armas mais realistas. Então, o Tricera Blaster, na mão do Oli, parece uma arma diferenciada. Parece que realmente saiu de um filme de super-herói. Quem também postou fotos no Instagram, aproveitando aí o hype de Cosmic Fury, foi o nosso Ranger Preto, interpretado pelo Chance Paris, que é o Rave. Um uniforme que tá muito bonito, cara. O preto, ele é o que combina, pra mim, melhor com o escudo prateado. Faz uma harmonia muito legal no uniforme. E um detalhe que eu acho que chamou a atenção de todo mundo quando esse uniforme foi revelado. Tanto na arte promocional, é que o Rave, ele aparece com um braço metálico. E eu havia especulado no vídeo passado que talvez esse braço seja pra ele conseguir carregar o seu machado, né? A nova arma do Rave, que é um machado que parece uma guitarra, né? Inclusive, as fotos que foram divulgadas pelo ator, ele meio que simula isso. Não sei se é apenas um recurso pra foto promocional. Mas será que esse machado, além de ser uma arma, vai ser também um instrumento musical para o nosso Ranger Preto? Combina muito bem com ele, né? E esse braço biônico me chamou a atenção? Eu tô colocando biônico entre aspas, porque a gente não sabe como o Rave vai obter ele. Muita gente teorizando que ele vai perder o braço, que o braço vai ser danificado e etc. Eu acho que perder o braço é mais complicado, né? Porque é uma série pra crianças ainda. Acho que é muito difícil isso acontecer. Talvez, se a gente for seguir essa linha aí dele machucar o braço, etc. Acho que pode rolar sim, mas nada tão grave. Só que o ator também postou em seu Instagram uma foto onde o braço metálico aparece nele desmorfado, galera. Será que o braço metálico realmente vai estar com o Rave em todos os momentos? Ou foi apenas uma gracinha do ator, porque ele gostou desse design diferente em seu personagem? E aí levantam mais teorias, né? Será que realmente ele machucou o braço? Lá no começo da temporada ele vai sofrer um acidente, por isso vai ter que usar esse braço metálico pra ajudar ele. Será que ele vai perder mesmo, que nem o Soldado Invernal lá da Marvel? Muitas teorias no ar. Mas eu acho que o uniforme dele ficou muito legal, muito bonito e casou perfeitamente com o ator, né? Teve uma harmonia muito bacana entre o ator e o traje. Nós tivemos mais dois atores mostrando seus uniformes nas redes sociais. O primeiro deles foi o Jordan Fit, que faz o Ion, e tivemos depois o Russell Curry, que faz o Zeito. Os dois postaram em formato de vídeo. O Ion, que foi o primeiro, não mostra muito do uniforme, o vídeo é bem rapidinho. Mas já dá pra perceber que na luz cinemática o Dourado se comporta de uma forma diferente. Infelizmente no vídeo ele não mostra a sua arma, que é o Moza Razor Blast, né? Que vai ser uma espécie de canhão que vai ficar no braço dele. Não aparece no vídeo, tô torcendo pra ver em live action. E aí nós chegamos no Zeito, né? O Ranger Zenith. Sim, a palavra existe aqui no nosso idioma, fica basicamente dessa maneira que eu comentei com vocês. Um Ranger com a cor bem diferente do convencional, né? Porque a gente viu que o Zeito, no final de Dino Fury, ele termina com um uniforme branco com detalhes vermelhos. E aqui é um uniforme meio beige, meio champanhe, como o próprio ator definiu. E o Fred, aqui do Megapower Brasil, deu uma pesquisada no que significa o nome Zenith e faz muito sentido dentro do contexto que o Zeito está inserido, saca só. Zenith no contexto figurado como expressão de linguagem significa o ápice, o clímax, o apogeu, o momento wow, a culminância mais épica de um evento. E tem tudo a ver com o retorno do Zeito, né? Quando ele aparece no final de Dino Fury, é aquele momento de, caramba, isso realmente tá acontecendo, né? Porque ele morre e depois volta à vida graças aos mestres da morfagem. E aqui a gente tem uma versão que eu senti, pelo menos, é um upgrade da versão lá do final de Dino Fury. Que, seguindo aí pelo nome, também é o apogeu, é o ápice do nosso queridíssimo Ranger aí, rafconiano, né? Então, pra mim, já que a Amília vai ser a Ranger vermelha e líder da equipe, o Zeito, eu acho que ele vai desempenhar um papel meio que de mentor que parte para a ação. Como, por exemplo, o Dog Kruger de SPD, que ele era o mentor dos Rangers, mas também ia pro combate, né? O Zeito, só pra relembrar a galera, ele ficou desaparecido por meses depois que ele foi dado como morto. Então, é meio que óbvio que algum Ranger venha assumir a liderança nesse período de ausência. E a Amília, durante as duas temporadas de Dino Fury, se mostrou muito à frente como líder, assim como os outros Rangers, mas ela teve um destaque ainda maior. Então, é muito natural que ela assuma esse papel de liderança na ausência do antigo Ranger vermelho. Então, o Zeito fica aí como o nosso Ranger Zenith, o Clímax, lá em Power Rangers Cosmic Fury. Não tivemos, até a data de gravação desse vídeo, fotos de estúdio dos uniformes da Amília e da Izzy, tá? A Izzy só aquele vídeo que ela postou no Instagram bem rapidinho, onde dá pra ver as adagas, mas nada além disso. Pode ser que eventualmente elas postem, aí eu volto pra comentar com vocês aqui no YouTube, já ia falar em Instagram. Mas eu queria deixar só mais um ponto importante, é que as armas dos nossos heróis seguem ainda a estética de dinossauro. O Simon Bennett já havia comentado que a temática de dinossauro ia continuar em Dino Fury, então as armas deles seguem a mesma pegada. As adagas da Izzy são adagas baseadas no tigre e dente de sabre. O machado do Havi é um machado estegossauro, né? O blaster aí do Ollie é triceratops. Resta saber o Zeito, né? Não vimos a arma dele em nenhum momento, nem em foto promocional, nem na arte lá ilustrada. Será que ele vai ter realmente uma arma? Será que ele vai ter uma espada, outra coisa, um cajado? Especula aí, deixa na seção de comentários se você acha que o Zeito terá uma arma nova para essa temporada. E só pra deixar claro, eu adorei os uniformes. Eu quero muito ver eles em ação. Acho que essa estética que eles estão seguindo tá muito legal. Comentei no vídeo passado, eu tô reforçando aqui pra vocês, eu acho que esse é o caminho, se eles querem fazer com que Power Rangers seja uma série mais ocidental ainda. Então eles vão seguir, é claro, essa pegada de séries da Marvel e da DC e outros super-heróis aqui do ocidente. E aí chegamos na parte técnica do vídeo de hoje, são poucas coisas, mas que eu achei relevante trazer aqui pra vocês. O Simon Bennett, que é o produtor executivo e também showrunner, ele comentou alguns pontos importantes de Cosmic Theory nas redes sociais. O primeiro deles é que nós teremos sete meses de pós-produção e efeitos especiais na temporada. Rafael, esse tempo é maior se a gente for comparar com outras temporadas? Não, o tempo é basicamente o mesmo. Só que tem um detalhe importante, não teremos mais uma temporada de 22 episódios. É agora uma temporada de 10. Ou seja, todos os esforços que eram colocados em 22 episódios serão colocados em 10. Então é muito provável que os efeitos especiais serão mais refinados, eles terão mais tempo de trabalhar em uma quantidade menor de episódios. Então sete meses pra mim é um tempo muito bacana, eu quero ver como isso vai se desenrolar. Outro ponto que ele comentou e que me chamou muita atenção foi o seguinte. Teve um fã que comentou no Twitter, parabenizando a Razo por nenhum vazamento de imagem das gravações. Ninguém filmou nada na Nova Zelândia. Que a revelação da Amília como Ranger Vermelha foi genuína, não tinha vazado nada. E aí, meus amigos, o Simon Bennett comentou que isso aconteceu porque eles não gravaram em praças públicas, nas ruas da cidade, nem na praia. Eles estão utilizando cenários diferentes. Ele já havia comentado no passado que outras locações seriam utilizadas em Cosmic Fury, principalmente para simular os planetas que eles vão visitar. Além disso, vamos recordar que a temporada está sendo gravada em um novo estúdio, o mesmo estúdio que foi feito Anéis de Poder aí do Amazon Prime Video. Então eu acredito que metade da temporada, ou um pouco mais, foi gravada em estúdio, e o restante nesses novos cenários, florestas, montanhas, planícies, diferente do que era feito anteriormente, onde eles utilizavam basicamente tudo o que tinha na Nova Zelândia pra casar com as cenas japonesas. E como nesse caso não precisa casar com nada, fazer alguma rima com alguma cena que aparece em algum Super Sentai, eles optaram por cenários novos e diferentes. E pra terminar, ele também comentou que nós teremos sim uma explicação do porquê os uniformes são dessa maneira, porquê tem escudo, porquê o Morfador é no pulso, porquê tem essas esferas no Morfador, né, que pra mim é a versão americana das Kyutamas de Kyuranger. Então tudo vai ser explicado na temporada, então vamos esperar um pouquinho mais. É muito provável que nos próximos meses mais informações comecem a surgir, e é claro, aqui no Megapower a gente vai trazer todas pra você. Mas e você do outro lado, o que é que achou do vídeo de hoje? O que é que você achou dos uniformes nessas novas fotos promocionais? Comenta aqui com a hashtag Esquedio do Poder. E é claro, não esquece de seguir o Megapower no Twitter e no Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers, sai primeiro lá pra depois chegar aqui no canal. E é claro, eu convido você a conhecer o Apoia-se do Megapower, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, né. Pra quem não sabe, o Megapower é o nosso trabalho, a gente vive disso aqui, então a gente quer continuar a produzir conteúdo e trazer novidades pra você. E aí você pode ajudar a gente, além de um compartilhamento, de uma curtida, financeiramente, com o valor que couber em seu bolso, 5, 7, 10 reais. Isso ajuda bastante a galera no fim do mês a melhorar equipamentos, trocar equipamentos também, né, melhorar o servidor do nosso site, dentre outras coisas pra fazer essa máquina, que é o Megapower Brasil, a continuar a crescer. Tanto no Apoia-se quanto no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo, que tem basicamente a mesma função. E aí você pode fazer parte do seleto grupo de heróis como Rafael de Paula e toda essa galera que tá aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. E aí você pode fazer parte do seleto grupo de heróis como Rafael de Paula e Paula.